Olá preciosos do canal, Jana está achando muita promoção boa aqui para vocês, reveleadores que querem fazer suas compras agora, promoção, promoção. Essas blusinhas aqui que eram 20 reais, baixou para 16 no atacado, a partir de duas peças você ainda leva por 15 reais, ele faz duas peças, a partir de atacado ele baixa o preço ainda a 15 reais, tem muita novidade aqui, qualquer modelinho desse aqui, 16 reais, a partir de duas peças ele ainda tira 1 real, em cada peça sai a 15 meninas, olha que promoção, era 20 reais cada peça aqui, tem muita novidade, muita novidade mesmo, para nós GG, qualquer uma aqui, essas aqui, blusinhas, a 16 reais, e a partir de duas peças ele faz a 15 meninas, cada peça 15 reais, então você vem fazer suas comprinhas, vem conferir aqui, Angélica na Avenida Valtier 99, a banca é 41, tá? A galeria, a galeria, é a galeria Valtier, bastante novidade aqui, ó, vem conferir, tem muitas cores, ó, tem vestidinho também ali de liganete, a 15 reais também, aqueles vestidinho ali também é 15,99? É, só que eles estão cobrindo um manequim, ah, tá, eles não, eu não tenho mais deles, você não tem mais deles, ah, ótimo, então só as blusinhas, tá menina? Vem conferir aqui, ó, blusinhas, 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 promoção aqui no Braz, Avenida Valtier 99, banca 41, Angélica Confecções.